Oi meninas! Hoje eu vou gravar esse vídeo pra vocês pra mostrar o que que eu mando na lancheira da Nanda. Bom, hoje é sexta-feira, é o dia da guloseima lá na escola, então é o dia que a gente manda mais assim doces, enfim, guloseimas que a Nanda gosta, é o dia de mandar na sexta-feira, tá? E hoje eu vou mandar pra Nanda, eu vou mandar cookies, esse biscoitinho aqui, que ela adora. Vou mandar, por ser o dia da guloseima, vou mandar esse saquinho de jujuba, vou mandar esse bolinho aqui, geralmente eu não mando esse tipo de lanche aqui na semana, né, eu prefiro mandar lanches que eu mesmo faço em casa, tipo pão de queijo, sanduíche natural, essas coisas, mas como hoje é sexta-feira, então eu libero pra Nanda. Vou mandar uma maçã, que não pode faltar de jeito nenhum, é a frutinha dela, é um leite fermentado, né, eu mando, dia sim, dia não, eu tô mandando um leite fermentado, ela adora, e o suco. O suquinho eu fiz de maracujá, né, eu acho mais saudável mandar, da fruta mesmo, e eu faço cedo, coloco pra gelar, e agora faltando 10 minutinhos pra ir pra escola, que eu coloco na lancheira. Aqui a toalha, a toalhinha dela, e aqui é a água, que não pode faltar, né, então, é esse aqui que a Nanda leva pra escola. Eu gosto de mandar muito lanche, porque ela fica muito tempo, né, lá, e a Nanda, ela gosta de beliscar o tempo todo. E como lá na escola tem o tempo certo, né, o horário certo pra lanchar, então eu mando muito, e a Nanda come super bem. Graças a Deus, eu não tenho problema na alimentação da Nanda, não tenho. Ela come super bem. É, vamos colocar aqui o leite fermentado. Vamos colocar também o golinho, a maçãzinha, e a jujuba, lembrando que isso aqui só na sexta-feira. A semana eu coloco coisa mais saudável. E a lancheira fica assim, arrumadinha. Falta só a toalha. Prontinho, meninas. É assim. É isso que eu mando pro lanche da Nanda. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Mil beijinhos pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!